E fala aí pessoal, eu sou o Dark, e hoje nós estamos aqui no Magic One Page, na nova masmorra semanal Os Esgotos Assombrados. E essa masmorra tá bem da hora, podemos ver que ela é bem trabalhada, e eu acho legal que de vez em quando eles estão repetindo algumas masmorras assim, até porque dá chance de alguém que não jogou na época, de jogar agora. E o mais interessante é que essa semana ela veio com um item novo. E a gente já tinha a espada tóxica, e agora nós temos a adaga tóxica. E eu acho bem da hora quando eles fazem esse tipo de conjunto de itens, como se fizessem parte de um mesmo arsenal, nesse caso é o conjunto tóxico né. E falando sobre essa masmorra semanal, o game design dela tá bem interessante. Eu achei bem da hora a parte em que colocam aquela estátua gigante, em que você vai subindo e tal. Por mais que basicamente são os mesmos sprites, só o fato de você ter aumentado a escala, e colocar eles em lugares corretos e tal, faz muita diferença no game design. E nesse caso eles foram bem criativos. E eu acho muito interessante quando isso ocorre nos jogos. Como por exemplo, recentemente os fãs do Dark Souls, eles pegaram todos os sprites, todos os cenários do Dark Souls, do Dark Souls 3, e fizeram um mod que basicamente deixou como se fosse um novo jogo. Se eu não me engano se chama Arctrones. Então basicamente os mobs que eram pequenininhos, eles aumentaram, e deixaram com uma vida maior, botaram outros ataques, colocaram ataques de alguns bosses em outros bosses, deixaram alguns sprites de cenário, que eram só uns detalhezinhos, e aumentaram e fizeram toda uma estética em volta disso. Então o mundo de possibilidades que dá pra fazer rearranjando os sprites e tudo mais, é praticamente infinito. Então eu realmente acho que seria muito da hora se os desenvolvedores deixassem os sprites dos jogos dele em aberto. Porque imagina os jogos de PS2, quanto de trabalho artístico foi feito, e praticamente nada daquilo vai ser usado hoje em dia. Tudo aquilo vai se perder. Até porque existem muitos jogos que você não tem acesso aos arquivos, não tem como fazer mod e tal. Então eu acho bem da hora quando existe essa possibilidade, e de fato os jogadores criam novas coisas baseadas naquilo. Então eu fico parando pra pensar que a quantidade de sprites e trabalhos artísticos feitos, que simplesmente todas as comunidades não tem acesso, que simplesmente vão ficar lá parados por toda a eternidade em algum servidor de alguém que a comunidade não tem acesso, é gigantesca. O que é uma coisa que muitas pessoas trabalhariam de graça só pra pegar todos esses sprites de algum jogo, e fazer algo criativo em cima disso. E um ótimo exemplo de game design é nessa própria masmorra dos esgotos, em que só do fato do desenvolvedor ter colocado uma passagem secreta com um portal com um aspecto meio antigo aqui, já cria todo um storytelling baseado nisso. Porque a gente pode imaginar que esse daqui, na verdade, seria o local em que a gente entrava antigamente nessa masmorra. Mas que por algum motivo, com o tempo, esse portal foi desativado, e a gente só temos acesso a essa masmorra atualmente através daquele ritual do começo. Mas enfim, foi bem interessante relembrar dessa masmorra com vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do novo item, e fiquem aí com o vídeo. E aí 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 Obrigado.